Olá pessoal, bem-vindos ao U-Tech. Neste vídeo vamos falar sobre os aplicativos que você deve remover do seu celular. Muitas vezes, instalamos aplicativos sem pensar muito sobre sua utilidade e acabamos ocupando espaço valioso em nossos dispositivos. Então, vamos lá! Aplicativos de limpeza Aplicativos que prometem limpar seu celular e melhorar o desempenho, na verdade, podem acabar fazendo mais mal do que bem. Eles consomem muita bateria e recursos do sistema, além de não serem realmente eficazes na limpeza. Jogos pouco usados Se você tem jogos instalados em seu celular que não joga há muito tempo, é hora de removê-los. Jogos ocupam muito espaço em seu dispositivo e podem afetar o desempenho do mesmo. Aplicativos de previsão do tempo A maioria dos celulares já possui um aplicativo de previsão do tempo integrado ao sistema. Portanto, se você tem um aplicativo adicional para isso, é melhor removê-lo. Aplicativos de antivírus Aplicativos de antivírus podem parecer uma boa ideia para proteger seu celular, mas muitas vezes são desnecessários. A maioria dos sistemas operacionais já possui recursos de segurança integrados. Aplicativos de redes sociais pouco usados Se você tem aplicativos de redes sociais instalados em seu celular que não usa com frequência, é melhor removê-los. Esses aplicativos consomem muita bateria e podem afetar o desempenho do dispositivo. Esses são os tipos de aplicativos que você deve remover do seu celular. Lembre-se de que quanto mais espaço você tiver em seu dispositivo, melhor será seu desempenho. Portanto, remova aplicativos desnecessários e mantenha apenas aqueles que você realmente usa. Obrigado por assistir o vídeo.